Olá, gente! Tudo bem? Quem fala aqui com vocês é a Adida Paper Bee. E sim, eu estou gravando no depósito da loja da Paper Bee pra mostrar pra vocês o que a gente faz hoje com o que tem hoje, gente. Isso mesmo. Quer uma paisagem melhor do que essa? Não tem, né? E hoje eu quero testar, quero mostrar aqui pra vocês essas canetas lindas, Outline, gente, da BRW. Essas canetas é um sucesso. Elas têm um efeito metalizado no meio e elas ficam com as cores ao redor. Eu já vou mostrar aqui pra vocês que não tem nem explicação. Bora lá? Fica aqui comigo, junto comigo aqui gravando no meu depósito. Então, vamos lá! Esse aqui, gente, é o kitzinho de Outline da BRW. É da linha Evoke. Olha que bacana. Tem várias outras canetas dessa linha, tá? Mas hoje a gente vai testar a Outline, que é a queridinha do momento. Você encontra o kitzinho com oito unidades, tá? Até o nosso site tá lá em estoque, com um precinho bem bacana. A gente só acessar lá e conferir. Ela é uma caneta base de água, tá, gente? Então, é um marcador artístico, assim, não é permanente. Ela é bem parecida com a Posca. Você tem que pressionar a ponta pra sair o líquido. Olha só. Você pressiona a ponta. Primeiro você sacoalha ela. Mexe, porque dentro ele tem dois tipos de substâncias, tá? Se você não sacoalhar, vai sair só o líquido rosa. Então, a gente sacoalha bem. Esse aqui eu já usei várias vezes, tá? Aí você pressiona a ponta. Pressiona a ponta, olha só. Aí a tinta desce. E daí você faz a arte que você quiser, olha só. Olha que lindo, gente. Aí, conforme você vai riscando, ele vai ficando contínuo, olha só. Olha que lindo, no centro metalizado. E ao redor ele fica o tom da caneta, no caso, esse aqui é rosa. Olha que show. Vamos testar essa azulzinha aqui. Essa aqui é uma azulzinha. Gente, olha que lindo. Para fazer textos, decorar o caderno. Olha que bacana. Fazer lettering também. Hoje foi o dia da gente testar essa caneta maravilhosa. A Outline da BREW. Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal. Gente, que a gente sempre está postando novidade em papelaria. E a gente sempre testa aqui para você.